Hey baby, tudo bom? Antes de começar o vídeo e falar sobre o produto, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativa essa notificação aí pra você receber todos os vídeos e me segue no Instagram, arroba roqueira na idosa, pra gente ficar muito mais pertinho, muito mais próximo e trocar bastante informação. Todo mundo que assiste meus vídeos sabe que eu adoro um cabelo liso, um cabelo bem alinhado, eu gosto muito do cabelo liso, eu não tenho nada contra os outros tipos de cabelo, mas eu particularmente amo o meu cabelo liso. E foi pensando em quem ama cabelo liso, que a Labela Alice trouxe uma progressiva no chuveiro, que é um tratamento pra prolongar o seu cabelo liso. Olha só que legal, liso por muito mais tempo. Eu fiquei mega curiosa, aí eu fiz um comentário na foto dizendo que eu fiquei muito curiosa pra testar o produto. E aí a empresa entrou em contato comigo e me enviou o produto pra testar e avaliar pra você. E é claro que quando chegou a primeira coisa que eu fiz foi testar o produto. A embalagem é essa daqui, ó. Ela é muito bonitinha, é roxo, eu adoro roxo. E a tampa dela, gente, é muito fácil pra que você use o produto, só apertar e sai. Então você não tem contato direto com o produto e não estraga. Eu adoro embalagem assim. Ela é enriquecida com óleo de chia, manói e tai chi. Ou seja, muito nutriente aqui no cabelo. E com certeza vai deixar o seu cabelo super alinhado. A empresa também diz que esse produto não possui formal, nem nenhum tipo de ácido. Então pode ficar tranquilo que você pode usar ela. Como eu disse antes, é um tratamento pra prolongar o efeito liso do seu cabelo. Pode ser por progressiva, pode ser por plinê. E você tem os alisamentos que você costuma fazer. São quatro passos a passos muito fáceis. Lavar, usar progressiva, condicionar e secar. Só, gente, só isso. Muito fácil. Que você pode fazer em casa, sozinha, sem ajuda de ninguém. Não precisa de ninguém te ajudar. Vou mostrar pra vocês agora. O primeiro passo é um dos mais importantes pra que o produto faça ação. Que é lavar muito bem o cabelo. Então usa um shampoo que você tem em casa que faça bastante limpeza. Pode ser anti-resíduos também. Mas usa o que você tiver, ok? E aí você vai lavar duas vezes o cabelo. Vai esfregar o couro, porque bava dá raiz às pontas, tá? Tem gente que lava só o meio, porque, ah, eu ia fazer só o meio. Mas esse tratamento vai dar raiz às pontas. Pode passar na raiz tranquilo. Depois que você lavou, você vai enxaguar, retirar todo o produto. Tira bastante o excesso de água, sabe? Descabelo úmido. Como eu tô mostrando agora pra vocês, o cabelo bem úmido. E aí sim, você parte pra aplicação dela. Simples. Não precisa ir pente, não precisa ir prender. É só ir aplicando de maneira que você tá acostumado a fazer no seu cabelo. Não precisa fazer massagem, você só aplica ela aí no movimento de luva. Pra que deslize bastante e pegue em toda a região dos fios. Deixa aí ela agindo por 15 minutos, somente 15 minutos. E pronto. Vá pro banheiro de novo. Enxágua, retira o produto até você sentir de novo os seus fios. E aí sim, você consona. Só pegar o condicionador normalmente, colocar lá no seu cabelo. Deixar uns dois minutinhos. Tirar bastante condicionador, gente. Não deixa muito condicionador no cabelo. Utilizar o máximo que der. E aí você coloca a toalha. Deixa puxar bastante essa água aí do cabelo. Até ele ficar úmido novamente. E parte pra escova. Seca o cabelo. Você vai notar que vai ser muito mais fácil secar o cabelo. Se você quiser, pode estar utilizando uma prancha. Você fica à vontade. Eu utilizei os dois. Eu escovei e utilizei a prancha. E o resultado, gente, ficou incrível. O cabelo ficou muito bem alinhado. Realmente parece que o cabelo... Gente, parece que o cabelo é outro. Parece que o cabelo é natural. Sério. Dá a impressão que esse cabelo é super natural. Porque o fio fica bem soltinho. Então não dá pra imaginar que você faz uma progressiva. A impressão que você tem é que o cabelo ali é natural. Porque ele fica da raiz às pontas muito bem alinhado. Então ninguém diz que você alisa o cabelo. Esse resultado que eu tô mostrando pra vocês agora é o resultado do meu cabelo escovado e preenchado depois de utilizar o produto. Eu vou mostrar pra vocês também, antes de eu ter utilizado o produto, como o meu cabelo estava ondulado, marcado. Essa cantinha aí do meu cabelo é uma parte que me atrapalha muito, que me irrita muito, porque ela nunca fica lisa. Sempre fica essas ondulações aí. E é horrível. Eu tenho que ficar sempre aí, aplicando ele nessa parte com o maior cuidado possível pra que essa parte fique mais ou menos igual ao restante do cabelo. Agora aqui já é o meu cabelo sem a escova, sem a chapinha. Já lavei. E tem uns dois dias, mais ou menos. E ele tá muito mais alinhado. Ele tá com menos ondas, tá vendo? Não tá mais com tanta onda como tava hoje. E você sente o cabelo hiper macio ainda depois que você tira. A sensação que você tem no comprimento do cabelo é que... que você ainda tá com a escova, sabe? Ele realmente fica muito bem alinhado. Claro que não tão alinhado quanto você tá com a escova. Mas fica também muito, muito alinhado. O produto é totalmente compatível com todas as químicas. Você pode ficar tranquilo. Ele é apenas um tratamento pra prolongar esse efeito mais liso, e deixar o cabelo com efeito mais liso. Rende mais ou menos 20 aplicações pra quem já tá com o cabelo liso assim. Pra quem tem muito mais volume, mais de 10 aplicações, tá? De 20 a 10 aplicações. Demora muito pra acabar. Ele rende bastante. Eu usei duas vezes. Ele ainda tá aqui, ó. E olha que eu usei bastante produto, hein? Usei muito. Então esse produto tá super aprovado. Parabéns, Labela Lise. Eu gostei muito desse produto. Super indico. E fiquei muito feliz em conhecer a marca. Porque eu não conhecia, gente. Foi o primeiro produto que eu usei na marca e eu fiquei apaixonada. Eu gostei bastante. E espero conhecer os novos. Se você gostou do vídeo, então me segue lá nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho, poder conversar, como eu disse no começo. Instagram. Snap. Facebook. Eu snap agora, eu esqueci a ordem. Aqui do lado eu vou deixar outros vídeos referentes a cabelo. Pra você tá também visualizando. Se você gosta desse conteúdo, tem aqui do lado, tem mais vídeos de cabelo. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.